Senhor Deus, rei dos céus, respeito do poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças, nós vos demos graças, por vossa e me acertou. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, o velho de Deus, Filho de Deus, Pai. Nós que dirás, o lugar do mundo tem dignidade de nós. Nós que dirás, o pecado do mundo, a mulher passa a suplicar. Nós que estás na direita do Pai, tem dignidade, tem dignidade, tem dignidade de nós. Salvações do Santo, salvações do Senhor, salvações do Senhor, salvações do Senhor, Jesus Cristo. Salvações do Senhor, salvações do Senhor, salvações do Senhor, Senhor Deus, Pai. Amém.